Olá, hoje vou passar aqui, vou mostrar vocês um pouquinho aqui, né, do nosso passeio aí, mostrando vocês um pouquinho da nossa cidade. Espero aí que vocês gostem, vamos lá para esse passeio comigo. E você que não for inscrito ainda, esteja inscrevendo, ativando o sininho para todas as vezes que nós passarmos trabalho, você ser notificado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto